Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todos os personagens disponíveis do Street Fighter V até a data de hoje, né, que é dia 31 do 3, então eu vou mostrar todos os personagens disponíveis e que vem com a Season Pass. Eu tô jogando esse game aqui na minha conta, essa conta que eu tô abrindo aqui pra mostrar pra vocês é a conta do meu irmão, tô jogando aqui na conta do meu irmão, que é onde tá a Season Pass e pra minha surpresa, a Season Pass ela não fica ativa no console pra todos os usuários, então no caso o meu irmão tem a conta brasileira, eu comprei a Season Pass na conta dele, porque daí sairia mais barato, beleza? Aí eu entendo a minha conta, pra usufruir dos personagens, haha, esquece, não aparece, tá? Então quem tiver a Season Pass, quem tem a Season Pass do Street Fighter V, vocês vão ter os seguintes personagens, você vai vir direto o Rio e o Rio do modo história, a Chun-Lin vai ter ela e ela do modo história, R-Mika, só ela normal, Rashid, normal, o Alex vai ter ele e o traje de batalha, Ela só vai ter a Laura, ela só vai ter a Laura, algum modo normal, Zageth, normal, Kari, normal, Nash, normal, Bison, normal, Ken, normal, a Kami, veio a roupa dela de traje de batalha, Bird, normal, Bird, normal, Dalsin, normal, Vega, normal, Nekali, normal, e Fang, normal, então pra aqueles que tava achando Que com a Season Pass, hoje iria liberar a roupa do Ken, não liberou, a roupa do Mr. Bison, não liberou, a roupa da Chulinha, aquela roupa que ela tá de vestido, não liberou, A roupa do Rio, aquela que ele tá de barba, não liberou, não tem nem pra comprar aquela roupa, cara, só veio mesmo a roupa a mais do Alex e a roupa da Kami, Que eu acredito que ainda a roupa da Kami só tá aqui, só tá aqui, porque a mídia do meu irmão é mídia física, então pode ter vindo via DLC dentro do disco, Porque a versão dele ele comprou, se não me engano foi na Sarai, da Sarai acho que vinha com ela, a minha versão eu comprei no centro, Então o meu não veio com nada, então pra mim nem aparece essa Kami aqui, esse traje de batalha, pra mim nem aparece, só vem, só aparece essa, E o Alex, pra mim só tá aparecendo, porque eles estão disponibilizando pra você jogar com ele por enquanto, né, Eles estão deixando a gente jogar com ele, mesmo quem não tenha Season Pass, então galera, o pessoal que tá pensando em compartilhar Season Pass aí com o irmão, o primo, Esquece, no Street Fighter V não dá pra compartilhar, cada um precisa ter a sua própria Season Pass, beleza? Espero ter tirado a dúvida aí do pessoal que não sabia como que tava funcionando e o que que vinha, E se a Season Pass funcionava ou não, então realmente não funciona, tá? Você vai ter que comprar uma Season Pass a parte, então galera, esse vídeo vai ficando por aqui, Quem gostou deixar um gostei, comenta, compartilha, e se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, Inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação, muito obrigado pela visualização de todos, valeu e até o próximo vídeo!